hoje nós vamos mostrar para vocês como baixar estilo de uma forma bem rápida aqui no nosso photoshop tá bom nós vamos entrar aqui nesse site né você pode já pegar o nome dele aqui ó tá certo tá aí o nome do site aqui ó nessa opção você em photoshop você pode ter várias coisas para você baixar aí ó gradiente pad shape você vai precisar muito de site e também temos estilo né eu procurei fazer aqui esses 50 estilos de metal tá vai demorar um pouco para fazer o download mas vamos fazer o download ao vivo tem vou clicar aqui é bom só ficar novamente eu dei uma pequena gravadinha aqui agora mas vai dar tudo certo vamos lá porque ele responde bom tá respondendo agora isso aí tá baixando já o estilo estalhe tá certo é enquanto ele baixa eu vou eu vou vir aqui vou criar minha pasta né de estilo né vai ser de metal vou vir aqui imagem vou vir estilo dá um toque aqui ó novo pasta eu vou colocar que metal eu vou dar um ok já esperando aí o estilo baixar e como eu falei para você aplicar um estilo no photoshop é necessário que você esteja com seu estilo aqui ativado depois você vai vir aqui ó nesses três risquinho e carregar estilo ele vai te levar para pasta examinar você vai procurar as suas pastas pastas de estilo né olha aqui aquelas pastas que a gente criou nós estamos esperando aqui o metal né eu tenho vários estilos né é só você clicar em cima marcar ele e carregar esse já está aqui no meu photoshop acredito vamos lá bando olha aí eu tenho vários estilos aí ó muito massa né ó cada um melhor do que o outro você pode estar aplicando esses estilos em seus projetos bom o nosso estilo já foi carregado então você vai vir aqui mostrar na pasta que foi que eu fiz eu venho aqui nesse esquema mostrar na pasta vou copiar o metal copiei vou vir aqui imagem procurar a minha pasta de estilo ela está aqui e dentro dessa pasta metal que eu criei vou colar ele agora vou dar um toque em cima com o lado esquerdo do mouse e vou extrair beleza já tá aqui agora vou voltar no photoshop três risquinho beleza carregar estilo aí vou sair da opção 3d né vou vir estilo novamente vou ouvir metal opa deixa eu ver aqui estilo minha pasta de metal bom nesse caso aqui esse estilo ele não abriu deixa eu ver alguma coisa lá que está impedindo da gente abrir o estilo vou tentar vem aqui vou vir ver o metal ele está por aqui né e deixa eu apagar aqui bom pessoal esse estilo aqui ele está só que eu acredito que ele está em psd é uma outra coisa que você tem que entender em relação a photoshop né bom ele tá aqui é que você vai fazer você vai vir aqui é arquivo abrir tá, imagem estilo, foi até bom, né acontecer isso, pra que você possa ter uma noção, né é deixa eu ver aqui cadê os meus estilos o que a gente acha ele aqui, tá, agora sim agora ele vai abrir, porque ele tá em PSD tá, é uma outra forma que o estilo também ele pode vir pra os seus projetos, olha aí são 50 estilos em PSD pra você estar usando aí nos seus projetos né, é lógico que é evidente que ele deu a fonte que a gente tem então como é que se usa isso aqui tá aqui o seu documento né, aí você faz o que, você escolhe o estilo que você quer, vamos escolher vou escolher isso aqui deixa eu ver primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quinto é o quinto então estilo número 5 escolhi ele, tá aqui ó tá certo eu vou fazer o que agora com ele vou pegar esse estilo e vou levar lá pra o outro né, ativa a ferramenta mover pega aqui ó e quando chegar aqui ele vai fazer isso aqui e solta aqui dentro ó aí tá aqui o estilo que a gente escolheu lá beleza? vou fazer novamente vamos escolher outro digamos que você queira e realmente esse estilo aqui ó ele se comporta melhor em fundos que contém azul e preto tá né vou pegar aqui esse black que é um dos últimos que é o décimo ó cliquei aqui em cima ativei a ferramenta mover e venho aqui ó aí vai abrir quando abrir você volta aqui pra dentro e solta aí esse black é da hora beleza e agora tá isso que eu faço não, agora é simples é só você dá dois toques aqui tá e editar como você quer então alguns estilos quando você baixar ele nesse caso der erro aqui aí você vai pelo pela outra situação você vai vir aqui em arquivo tá e vai lá na pasta pra ver se ele está em psd aí você entra em abrir e automaticamente faz isso tá bom alguns estilos é vai acontecer isso com você né aí eu vou voltar aqui novamente pra ensinar pra vocês direitinho né tá aqui o agenda ficou bem legal né se você quiser outro nome né você vem aqui novamente né vamos pegar esse aqui ó tá que é o número dois você clica em cima beleza ativa a ferramenta mover tá e com a a seta do mouse em cima dele você segura o lado esquerdo do mouse e vai ó vem até aqui ó aí vai abrir ó quando abrir você solta ok agora você dá dois cliques coloca o nome que você quiser e o efeito já foi aplicado com sucesso olha aí beleza então hoje foi a aula de estilo em psd vai ter muitos lembrando se você baixar um estilo tá tá dizendo que é estilo e você entrar aqui nos três risquinhos e vir carregar estilo e a pasta que você abriu ela não abrir é porque ela não é estilo ela não é estilo ela é estilo psd entendeu ela é um estilo no formato de psd aí você em vez de vir por aqui né encarregar estilo você vai vir em arquivo abrir e vai naquele estilo que você é procurou né eu abri eu fiz um aqui também de metal deixa eu ver aqui um cromado aqui né ele tá por aqui em algum lugar deixa eu ver aqui onde é que ele tá acho que eu perdi ele abri a pasta ó aqui ele tá aqui ó no formato cromado ó tá vendo vou abrir ó tá vendo aí são letras eu baixei ele né se você quiser uma letra aqui botar uma letra o nome de uma dupla enfim e quiser utilizar você pega qualquer uma das letras faz o sistema e leva pra lá tá bom e essa letra aqui você também pode editar dá dois toques nela dá um ok edita e bota o nome que você quiser deixa eu ver aqui teu nome aqui bola olha aí vou ver melhor vou botar o nome psd porque já já me ajuda aqui deixa eu ver dá dois toques aqui vou confirmar e psd olha aí beleza estilo em psd você vai encontrar muitos então aquela forma que a gente que o site aqui mostrou pra gente essa forma aqui ela pode estar em psd ou pode estar também no formato de estilo mesmo aí você vai ter que saber né em que formato ela vai estar pra você estar aplicando aí nos seus projetos né aqui pode estar em psd esse formato né ou pode estar em no formato de estilo mesmo aí você tem dois caminhos ou abre lá ou né se caso ela vim daquela forma você usa as técnicas que a gente utilizou aqui agora um abraço e até a próxima aula fui e aí e aí